Oi gente, vamos começar mais um vlogão dessa semana. Hoje é domingo de Páscoa, eu já tô aqui arrumada pra ir almoçar lá na casa da minha sogra com todo mundo, a família toda reunida. Hoje é dia de comilança. Aqui na Itália tudo é motivo pra festa e quando tem festa tem muita comida. Vocês vão passar o domingo com a gente. Hoje é dia da Sofia abrir os ovos de Páscoa. Quero mandar um beijo grande pra Teresa. Hoje de manhã a gente tava conversando, desejando feliz Páscoa uma a outra. Quero mandar um beijo também pra Dri, Adriana Tiqueira. Hoje a gente é o trio Parada Dura, as três mosqueteiras. Eu vou mostrar aqui o meu look, né, porque todo mundo gosta. Então eu vou mostrar aqui o look de hoje. O look de hoje é esse, eu coloquei esse sapatinho, essa calça aqui, meio boy, né. Essa malha aqui, essa daqui é a jaqueta, né, que eu vou levar porque essa primavera, a gente nunca sabe. Aí o Paulo tá ali ajeitando um controle remoto. Ó, vocês tão vendo ali, a Sofia já tá arrumadinha. Eu coloquei essa blusa de manga comprida aqui, ó. Deu com a barriguinha fora, esse colar. Maquiagem. Meu cabelo tá novo, gente, vocês gostaram? Olha, meu cabelo novo. Eu escureci. Essa daqui é a cor real do meu cabelo. Assim, um castanho meio dourado, castanho claro. Deixa eu mostrar... Ui, Sofia, deixa eu mostrar aqui a roupinha da Sofia. Olha como ela tá linda. Linda, minha princesa. Deixa eu ver, princesa. Esse aqui é um... Um bolerinho. Um bolerinho, porque é manga. É, manga curta. Aliás, sem manga, né, porque não tem manga. Olha aí. E esse vestidinho. Ela adora vestida assim, gente. Cadê a cor do batom que a Keké ontem comprou pra tu? Batom da Pop. Depois tu mostra pra gente? Eu vou. As meninas querem ver. Não, eu vou te mostrar. Deixa eu ver a cor. Hum! Na boca, cadê? Hum! Tô dizendo, essa vaidãozinha. E esse aqui, esse... Ah, sim, é a Tiara. Vocês sabem que ela tem uma coleção de gigolete. Depois eu vou fazer um vídeo no meu canal. É, eu mostro. E o sapato. E o sapatinho. Ui! Tá linda! Uh! Princesa! Tchau! Buona Pasqua a tutti! Feliz Pasqua! Buona Pasqua! No, feliz Pasqua! Feliz Pasqua! Vai Tomás, se fornir mais Tomás, se fornir tu. Vem, vem. Masce hoje. Masce hoje. Masce hoje. Masce hoje. Masce hoje hoje. É mais Sofia. Dall'uovo de pasca, dall'uovo de pasca, é uscito um pucino de gesso arancione, col becco turchino. Ha detto, me metti em viaggio e porta a tutti um grande messaggio. Oi gente, viemos pro passeio desse domingo. Sou vizinha. Oi. A gente veio só fazer um passeio, assim, de carro, né? Só pela cidadezinha. Cidades, assim, vizinho. Tá um pouco nublado. Mas é um nublado que ali tem uma nuvem que não tem. Vou mostrar pra vocês. E... Só meio pra sair de casa. Hoje o shopping é fechado, né Paula? Hoje parece que o shopping é fechado. As lojas são fechadas. Então o pessoal tá mais em casa com a família e tudo. Aí quem quer sair, só passeia assim. Essa é uma planta de cereja. A cerejinha. A cereja. A árvore de cereja. A árvore de cereja. Como se diz em italiano, Sophie? Ciliegia. 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 Olha aí como vocês estão vendo que tá doblado. Ah, que cidade é essa daqui? Campagnola. Campagnola. Olha lá. Frazão é de Marçano, Abba. É. Olha. Olha que espécie. Marçano. Olha como são lindinhas essa cidade assim. Olha aí. Bem gostosinha de morar. A igreja. Tem muitas cidades Igual essa daqui em Tô Por isso que a gente sai de cá Aí fica Peregrinando na cidadezinha Pequenininha É muito bonitinha É embaixo e em cima Tá vendo? As casas embaixo e em cima Olha aí É como se fosse um bairro Não é, não é? Aquela já está bem no outro lado Só um dia, ele dá para olhar uma roca monfina Que eu achei um do outro lado Olha, viu? Ali azul, parece um mar, mas não é Parece É que a gente está subindo a serra Quer dizer, a serra não Era um antigo vulcão Não é roca monfina A gente está indo pelo outro lado São várias subidas, né? Várias estradas Tem a estrada por Teano Por Maçano Por Cayanello Como é o nome daquela outra? Por Cessa Cessa Aurunca Várias subidas A gente está subindo por Cayanello Vou deixar o mapa aí Para vocês verem como é subindo Olha como é feio Várias subidas Várias subidas Várias subidas Música Música La sottola, la vittura dell'Axe Lassù Eh Ci vedono le tasse? Oh Mignano, no, non può essere Mignano Mignano, no, Mignano No, chi è Mignano? Si, quel paese sotto là Mico 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12